Vai Vanildo, é você agora, velho! Vai! 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 Ô! Cara, a gente vai comer agora ou depois que a gente sair daqui? É uma pergunta que o Júnior fez. Melhor, ele pode sair daqui. Vai lá, vai lá, vai lá! Vai, vai! Agora, agora! Vai agora, agora! Aê, para! Vai lá, Mike! Vai, Mike, não! Vai! Ai, ai, ai